Tem quem acredite nessas coisas, tem quem só goste de plantinha e quem nem goste nem acredite nessas coisas. Se esse último for o seu caso, então pode fechar esse vídeo aqui que ele não é pra você. Porém, não esqueça de dar uma olhadinha nas playlists do blog do casamento, porque eu tenho certeza que algum vídeo lá vai ser muito útil. Agora, pra quem ficou nesse vídeo, vamos fazer mais um filtro. Se você não é muito dessas coisas, de acreditar em energia negativa, positiva, porém, você gosta de uma plantinha em casa, então fica comigo até o final desse vídeo, porque nele tem um monte de dicas de plantas boas, inclusive pra lugares pouco luminosos, digamos assim. E também dicas de plantas que são bem facinhas de cuidar. Olá pessoas, eu sou a Rubia do blog do casamento.com.br e o tema do vídeo de hoje é plantas que protegem a casa. Pois bem, sabe quando você recebe uma pessoa em casa e depois que ela vai embora o clima fica meio esquisito, você percebe que a pessoa não tá com uma energia muito boa? Aí às vezes acontece da semana inteira ficar meio cagada pra você, porque as coisas começam a dar tudo errado e você nem sabe por que que isso aconteceu? Limpa, 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 limpa tudo. Você, assim como eu, gosta de acender um incenso pela casa, ou tomar um banho de sal grosso de vez em quando, então por que não ter algumas plantinhas consideradas protetoras do ar? Afinal de contas, não custa nada. Custa o valor da plantinha. Isso se você não pegar a mudinha da tua avó ou de roubar do vizinho, talvez. Será que roubar a mudinha funciona? Sei lá. Eu não sei se ela, será que ela sabe que tá sendo roubada? Será que ela funciona e filtra as energias negativas sabendo que ela é roubada? Às vezes é melhor comprar, né? Ou pedir, né? Toca a campainha no portão, bate a palma assim e pede uma mudinha. Melhor. A primeira sugestão de plantinha é o alecrim, que é muito utilizado na culinária, mas que passou a fazer parte de diferentes ambientes da casa. O alecrim tem a capacidade de trazer benefícios, não só pro corpo, como também pra alma. Dentre as suas poderosas propriedades, a gente pode destacar que o alecrim afasta as energias negativas, atrai a felicidade e a harmonia, alivia o estresse e aumenta a autoestima e o raciocínio. A segunda opção, muito democrática, até quem nem gosta de planta pode ter de tão facinho que é de cuidar. Os cactos. Os cactos são grandes purificadores de ar e bons guardiões. Eles são responsáveis por afastar as pessoas mal intencionadas, intrusos, inveja e ajudam a absorver as energias eletromagnéticas dos eletrodomésticos. Além disso tudo, o cacto também é uma plantinha muito trend e muito lindinha pra decorar a casa. Samambaia, uma das plantas mais antigas da Terra e por conta das suas folhas pontudinhas, ela é associada ao poder de cortar inveja, cortar olho gordo, mal olhado e as demais energias negativas presentes no ambiente. A Samambaia, por sua vez, ela atrai a prosperidade, coragem e também ajuda a melhorar a qualidade do ar do ambiente, filtrando os poluentes como o formaldeído e o chileno. Acho que é formaldeído que chama. A Samambaia gosta de claridade, mas ela não gosta nem de sol e nem de vento e ela gosta de muita água. Tem que regar ela abundantemente, muitas vezes por semana. Próxima plantinha, Lírio da Paz. O Lírio da Paz é uma planta mística e que, como o próprio nome diz, significa paz. No ambiente, ele auxilia na purificação do ar e ajuda no equilíbrio, uma vez que é capaz de sugar as energias negativas emitidas por pessoas vivas ou espíritos, caso você acredite neles. Essa planta, inclusive, tem a capacidade de limpar as ondas eletromagnéticas que vêm de aparelhos celulares e eletroeletrônicos. Ela é uma planta de meia sombra que precisa de uma horinha de sol direto nas horas mais saudáveis do dia, que é lá entre as 8 e 9 horas da manhã. E não é tolerante nem ao vento e nem ao ar-condicionado. Gosta de solo úmido e, infelizmente, ela é tóxica. Então, cuidado você que tem criança ou pet em casa. Próxima plantinha, Espada de São Jorge. A Espada de São Jorge age como uma espécie de barreira. Então, é legal você colocar um vazinho na porta de entrada da sua casa. Ou seja, quando a pessoa passar por ela, ela vai filtrar todas as energias negativas ali e deixar a pessoa entrar limpa na sua casa. Graças ao seu poder de purificação, a Espada de São Jorge se transforma em um amuleto de proteção que vai manter você e a sua família em segurança. Além dessa proteção, ela é uma planta bastante resistente que sobrevive em áreas externas com sol, mas também em áreas internas com menos incidência de luz e vento. Ou seja, é uma plantinha que exige pouquíssimos cuidados. Aqui em casa, por exemplo, eu não tenho uma sala tão luminosa quanto eu gostaria que fosse. Então, a Espada de São Jorge foi uma das únicas alternativas que realmente deu super certo. Tanto que ela dá até mudinha, mesmo no pior das situações de luz para ela. É o tipo de planta perfeito para você colocar lá naquele outro lado da sala, lá no canto do sofá, do outro lado da janela, por exemplo. Ela vai que vai numa boa. Se você gosta de planta no banheiro, que é janelinha, pensa numa coisa resistente mesmo. Comigo ninguém pode. A planta campeã das simpatias é capaz de afastar todo tipo de energia negativa, seja de quem carrega ou do local onde ela está plantada. Os seus benefícios de proteção contra olho gordo, inveja, azar são fortes e muito eficientes. Ela também é perfeita para quem deseja trazer paz e tranquilidade para algum ambiente. Mas se você tem pet em casa, então é melhor você ficar atento porque essa planta é tóxica. Então, pessoas que têm pet e têm criança automaticamente, cuidado com ela. Além disso, ela é uma planta super rústica que exige bem pouca rega. Ou seja, é uma planta de sombra bem fácil de cuidar. Ponto para você que é assassino de planta e quer se redimir com a natureza. Glória, 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 terra! E aí, o que você achou dessa lista? Comenta aqui embaixo se você já tem alguma dessas plantas em casa. E se gostou do vídeo, deixa um joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e até a semana que vem. Tchau! 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 Tchau!